Música Está começando mais um podcast Você é demais no podcast do Ed Santos O que a palavra do senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o próprio Jesus fala isso Israel foi fundado em 1948, depois de uma cúpula Que teve na convenção das Nações Unidas Com amigos, pessoas da igreja, do trabalho E tudo que acontecia lá eu gravava e jogava nesse grupo Para as pessoas o que? Se sentirem lá